Se você tem duas portas de entrada na sua casa, qual delas você vai considerar na hora de aplicar o Baguá? Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa pra você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Então se você se interessa pra esse tipo de assunto, já me segue aqui, já clica no coraçãozinho, porque diariamente eu posto conteúdo como esse aqui pra te ajudar. Bom, primeiramente é importante você entender o que é Baguá. Baguá é o mapa de energias da nossa casa. Dentro da nossa casa existem nove áreas, área da saúde, área da família, área dos filhos, área da prosperidade, enfim, são nove diferentes áreas, tipo chakras do nosso corpo, tem na nossa casa. E a gente consegue descobrir onde ficam essas nove áreas aplicando essa ferramenta chamada Baguá. E uma coisa que gera muita confusão nas pessoas é, Bruna, se eu tenho duas portas de entrada na minha casa, qual delas eu vou considerar pra fazer a orientação do meu Baguá? E a grande verdade é que, independente de qual porta você use, às vezes você pode entrar sempre pela porta da cozinha, independente disso, você sempre vai usar pra aplicar o seu Baguá a porta que foi projetada pra ser a principal. Aquela porta que você olha pra casa e fala, essa é a principal. Geralmente é que você recebe as suas visitas. É essa porta que você vai usar pra se orientar na aplicação do seu Baguá. Agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários se você já aplicou o teu Baguá e se você conhece alguém que pode se interessar por esse assunto, clica no aviãozinho que tem aqui e manda esse vídeo pra essa pessoa.